Olá, eu sou o Matias, tenho 21 anos, estou no terceiro ano de gestão no MISEC, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Frequentei o curso de Ciências Socio-Económicas da Escola Secundária Tomás Carreira, o qual me permitiu ter as bases para tudo aquilo que vim aprofundar aqui na faculdade. Não só as bases, como o ambiente da escola. Todas as atividades proporcionadas pelo agrupamento e pela Associação de Estudantes contribuíram para que tivesse uma jornada no secundário incrível e que me permitissem dar o salto para a próxima etapa, neste caso para o ISEG. O ISEG, estou no terceiro ano de gestão, faço parte da Associação de Estudantes e também já fiz parte de outras associações. O ISEG é uma das faculdades mais conceituadas do nosso país, a nível europeu e mundial. Temos um leque diverso de associações e de oferta formativa e de todo o tipo de atividade e a secundária deu-me as bases necessárias para poder prosseguir os meus estudos aqui em Lisboa. Recomendo a todos que frequentem e candidatem-se à Escola Secundária Tomás Carreira, pois esta tem o ambiente, tudo o que é necessário para terem uma parte dos três melhores anos das vossas vidas, que a seguir será na faculdade e a secundária na Tomás Carreira e o ISEG tem dado os meus últimos seis anos incríveis a minha vida, contribuindo para uma juventude incrível. Obrigado.